Chachi? 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 Eu tô com isso... Carô! Eu tô com isso... Olá, Carô! Eu tô com isso... Eu tô com isso... Eu tô com isso... Eu tô com isso... Olá, Carô! Eu tô com isso... Eu tô com isso... Eu tô com isso... Eu tô so... Eu tô so... Eu tô so...